E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e todo mundo aí tem vontade de viajar e conhecer diversas praias exóticas pelo mundo, certo? No entanto, algumas dessas praias podem habitar animais extremamente perigosos que podem te matar apenas com um toque. E por esse motivo, o vídeo de hoje é os animais marinhos mais perigosos do mundo. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra todo mundo aí me seguir no Instagram e nas redes sociais, porque lá eu respondo todo mundo, beleza? E também, se você gostar do vídeo, deixa o seu like que me deixa muito feliz, ok? Então, bora pra lista! Medusa Essa criatura, que também é conhecida como água-viva, possui somente o veneno mais letal do planeta. E apesar de não serem consideradas agressivas, podem matar uma pessoa apenas com 1,4 miligramas de seu veneno. O veneno da medusa atua rapidamente no sistema nervoso, e isso provoca dores terríveis e intensas. Além disso, com apenas um toque nessa criatura, seu veneno pode ser fatal, e no pior dos casos, ele pode provocar parada cardíaca na pessoa. Estrela do Mar Essa criatura é conhecida como Estrela do Mar Coroa de Espinhos, e ela é considerada uma criatura muito perigosa. Além disso, ela pode alcançar os 30 centímetros de comprimento, o que a torna a segunda maior espécie de estrela do mar do mundo, perdendo apenas para a Estrela do Mar Girassol, que pode chegar até 1 metro de comprimento. A coroa de espinhos é uma espécie solitária, que se alimenta principalmente de corais. Porém, ela também contém espinhos venenosos e afiados, que são normalmente usados para se proteger de predadores. Esses espinhos também podem entrar em contato com o tecido humano, e isso pode provocar dores terríveis, que podem durar até 4 horas de duração. Caravela Portuguesa Essa incrível, porém perigosa espécie, não é exatamente uma medusa, mas é composta por um grupo de organismos relacionados com a medusa. Também conhecida como garrafa azul e falsa medusa, essa criatura invertebrada pode medir de 10 a 30 centímetros de comprimento, e seus tentáculos podem chegar até 50 metros de comprimento. No entanto, se algum dia você encontrar uma dessas criaturas pela praia, nem pense em tocá-la, porque sua picada é extremamente dolorosa e pode até ser fatal. E isso nem é tudo, porque se você encostar nos tentáculos dessa criatura, você irá sentir dores musculares e dores de cabeça. Mas diz aí pessoal, vocês gostaram do vídeo? Qual desses animais vocês acharam mais perigoso? Deixe nos comentários, beleza? Lembrando que se você gostou do vídeo, deixe o seu like que me deixa muito feliz, tá bom? E se você quiser descobrir várias curiosidades do mundo, basta se inscrever no canal e ativar a notificação, beleza? Também eu conto com todo mundo aí para me seguir no Instagram e nas redes sociais, porque lá eu vou responder todo mundo, ok? Então é isso família, e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri